Música Seminário no Retiro Nacional na Bejo Tema Zeral Oinsá Atufiar Imini Cultura Ne, Maneira Oinsá Participou-se o Bispo de César Tolu, representante Vaticano, religioso ou não religiosa, ex-Primeiro-Ministro Tarma Tanruac, ex-Presidente da República, Francisco Guterres Lolo. Tuirar-se bispo é o César Metropolitana de Ili, do Brasilio Cardeal do Carmo, da Silva Sdb, Seminário Nacional na Clóquia em Mahoto. Aproveita que oferece formação, meios, líderes, políticos, acadêmicos, universitários, religiosos, padres e madres. Então, no momento em dia, aprofunda-lhe o TAN. Também é convidado ao Reino, não é? Ele ataca para a Imaidão, na Clóquia em Mahoto. E agradeço também, estou em Jarekata. É uma baraca do Nimae, estamos a tudo que está a fazer, compreendendo-lhe o TAN. Lá, hoje, dentes, os padres e madres, mas nós possamos ter um ex-titulado de si, nós possamos parte do governo, parte do deputado do parlamento. Então, diversidade de classe que nos representam na sociedade. E nós possamos participar. E nós possamos participar. E nós possamos participar agora. Então, está para o Orin, depois continua dia 24, e o TAN, agora, o TAN, o TAN, o TAN, o TAN, o TAN, o TAN. E nós possamos fazer um exercício, e nós possamos fazer a transmissão direita para todos. E nós possamos fazer um regime muito bom, e que nós possamos fazer um projeto e reflete. E nós possamos fazer um projeto. Além disso, Dom Virgil esclarece, a igreja lhe autoriza a serem se aproveitar para um Papa de visita, e que os Unidos estão no trabalho. Um Papa de visita, vai fazer uma relação muito mais, e que a gente vai fazer um lucro. Agora, nós possamos fazer um negócio, nós possamos ter um trabalho muito bom. Nós não temos uma autorização. E a autorização de todos os bispos que o senhor representam o Vaticano. A hora fixa do Vaticano, o Papa Francisco se visita o Timor-Leste durante o Laurentolo. O Papa Francisco vai sair durante o setembro. Equipe Cobertura, Gemen. Amém.